Olá, seja muito bem-vindo ao meu curso de Teoria da Constituição. Eu sou o professor Matheus Passos e na aula de hoje eu vou falar para você sobre a natureza da Constituição entendendo-se o texto constitucional como uma ordem quadro. Na aula anterior eu expliquei para você sobre a natureza da Constituição como uma ordem aberta. Então eu falei sobre o fato de que a Constituição possui determinados princípios básicos que são fechados mas que ela deve ser maleável no restante para que ela se adeque ou para que ela busque efetivamente regular aquela realidade social que está ali ocorrendo naquele momento. Na aula de hoje eu vou explicar para você a natureza da Constituição entendendo o texto constitucional como uma ordem quadro ou seja, como uma moldura a partir da qual os demais elementos tanto constitucionais como infraconstitucionais passam a ser analisados pelo legislador infraconstitucional e também pelo Poder Judiciário. O que significa então dizer ou falar sobre a natureza da Constituição como uma ordem quadro? Significa dizer o seguinte que a Constituição deve ser entendida como uma espécie de moldura daí a expressão ordem quadro em que estão definidos ali os elementos básicos que estabelecem determinados limites para a atuação do legislador ordinário e também para a atuação do intérprete da Constituição que eu vou colocar aqui de maneira genérica como sendo o Poder Judiciário. Então é nesse sentido que a Constituição é uma ordem quadro ou seja, ela corresponde a uma moldura primeiro, já que nem tudo vai estar pré-definido no texto então a partir daquela moldura você estabelece o seu conteúdo e também como limites a atuação, como eu disse do legislador ordinário e também do Poder Judiciário. E isso por quê? Porque vários elementos substantivos podem ter sido deixados para a decisão das maiorias parlamentares significa dizer o seguinte que uma Constituição preferencialmente ela deve ser uma Constituição sintética não uma Constituição analítica eu expliquei essa diferença na minha outra aula sobre as classificações das Constituições então a Constituição deve ser sintética estabelecendo essa moldura estabelecendo essa ordem quadro que são os princípios gerais e a partir deles cabe ao legislador ordinário portanto as maiorias parlamentares definir o conteúdo que vai se vincular ou que vai se inserir no âmbito dessa ordem quadro lembrando, repetindo e enfatizando que o legislador ordinário mesmo no âmbito de uma maioria parlamentar não pode extrapolar esta ordem quadro da mesma forma que o poder judiciário não pode interpretar para além também dessa ordem quadro E por que que se vai então compreender a natureza da Constituição como uma ordem quadro? Porque como diz o professor Alexandrino algumas opções políticas devem estar a cargo das maiorias parlamentares é aquilo que eu falei na aula anterior a Constituição como uma ordem aberta ela precisa regular realidades sociais diferentes então aquela realidade social que vivemos hoje não é a mesma realidade social de 10, 15, 20 anos atrás portanto aquelas situações que eram solucionadas de uma determinada maneira 15, 20 anos atrás eventualmente hoje já não podem ser eficazes nesse sentido então a maioria parlamentar de hoje vai alterar aquela solução de 20 anos atrás para que se adeque à situação atual à situação corrente porém isso não significa dizer que a maioria parlamentar pode extrapolar esta ordem quadro pode extrapolar essa moldura daí é fundamental a compreensão da Constituição como essa ordem quadro como o estabelecimento de limites repito mais uma vez à atuação do parlamentar e limites devem ser estabelecidos por quê? porque assim evitam-se casuísmos ou seja evitam-se entendimentos no sentido de interpretações ou evitam-se novas legislações que possam ser postas em prática para satisfazer a vontade política da ocasião isso é fundamental em um Estado democrático de direito ou seja o Estado como uma pessoa jurídica como uma figura fictícia uma ficção jurídica não pode estar nas mãos ou não pode estar a cargo da vontade política do momento quer dizer o Estado nessa perspectiva do Estado de direito ele precisa seguir essa ordem quadro seguir esses determinados princípios que já são pré-estabelecidos e que estão de acordo com todos para que se evite então o uso do Estado em benefício próprio repito do governante daquele momento e daí a importância também da ordem quadro não só para limitar o parlamentar mas para limitar o poder judiciário como eu coloquei aqui vale destacar que nem mesmo o tribunal constitucional quer dizer no caso aqui de Portugal existe o tribunal constitucional que é responsável pelo controle de constitucionalidade pela guarda da constituição papel esse que no Brasil é exercido pelo supremo tribunal federal então nem mesmo esse órgão que seria o órgão de cúpula do poder judiciário pode alargar essa moldura ou seja o poder judiciário não tem a prerrogativa de interpretar a constituição conforme bem entender a prerrogativa que o poder judiciário tem e aqui especificamente falando sobre aquele órgão que desempenha a função de guarda da constituição a prerrogativa que esse órgão tem é de interpretar a constituição no âmbito dos limites estabelecidos pela própria constituição ou seja não é porque um órgão de cúpula do poder judiciário tem essa prerrogativa de ser a guarda da constituição isso não significa dizer que esse órgão pode interpretar do jeito que quiser ou seja a própria interpretação constitucional feita pelo poder judiciário inclusive pelo seu órgão de cúpula tem limites constitucionais pré-estabelecidos se não houvesse esses limites a gente saia do estado de direito ou seja o juiz ou ministro constitucional precisa também seguir essa moldura não alargando os seus limites porque os limites já são pré-estabelecidos lembrando que todos os poderes executivo legislativo e judiciário devem se submeter à constituição em um estado de direito se isso não ocorrer e se o poder judiciário começa a interpretar a constituição como ele acha que deve ser a gente não está mais em um estado de direito isso é fato e aí você vai falar assim pra mim ah Matheus mas isso é muito bonito quando a gente olha pra constituição dos Estados Unidos por exemplo que tem sete artigos e apenas vinte e sete emendas desde mil setecentos e oitenta e sete quando ela foi promulgada e no caso do Brasil que tem duzentos e cinquenta artigos noventa e seis emendas em menos de trinta anos de constituição o que a gente faz nesse caso é uma constituição de ordem quadro ou cuja natureza é de uma ordem quadro e aí é claro que a gente ficaria a tentar ficaria tentado a pensar que não porque a constituição brasileira assim como a constituição de Portugal como eu coloquei aqui que originou a constituição brasileira essas constituições são muito detalhistas elas buscam regular um monte de coisa na vida em sociedade e regular uma série de atuações do Estado mas o professor Alexandrino chama atenção que mesmo para esse tipo de constituição pelo menos a ideia do conceito da constituição como uma ordem quadro está presente e aí ele elenca alguns pontos aqui ele traz alguns pontos o primeiro deles ele coloca o seguinte que a constituição estará sempre longe de constituir uma codificação exaustiva estabelecendo antes de tudo uma verdadeira rede de princípios deixando espaço livre para sua concretização e realização por meio do legislador ordinário então é o caso brasileiro mesmo a constituição buscando regular uma série de coisas obviamente existe espaço para o legislador definir e muito até como esses princípios vão ser concretizados como aquelas regras constitucionais serão postas em prática é aquilo que eu falei na aula passada das políticas públicas então nessa perspectiva a constituição mesmo a constituição brasileira que é uma constituição prolixa que é uma constituição analítica ela consegue se estabelecer como uma ordem quadro que define essa moldura geral do que deve ser feito o professor Alexandrino fala ainda quais princípios fundamentais equilibram-se e limitam-se reciprocamente então a constituição formada por uma série de princípios e esses princípios acabam então equilibrando-se e limitando-se um ao outro e uma certa analogia com aquela ideia dos freios e contrapesos da separação de poderes então nesse sentido adequam-se esses princípios adequam o texto constitucional as tensões sociais existentes na comunidade quer dizer é aquilo que eu falei 15, 20 anos atrás um determinado princípio constitucional talvez estivesse mais em voga digamos assim e aí ele tinha na ponderação de princípios uma espécie de superioridade entre aspas em relação aos demais hoje eventualmente já é uma outra situação então algum outro princípio se torna superior solucionando então essas tensões sociais ou pelo menos buscando solucionar essas tensões e também preservando os fins e os valores que formam o consenso social fundamental ainda que isso não evite eventuais contradições no próprio texto constitucional quer dizer e aí aqui uma contradição muito clara e que é objeto de inúmeros estudos acadêmicos é aquela questão do mínimo existencial em relação à reserva do possível quer dizer também não entro no mérito desse tema aqui tenho inclusive uma entrevista com um amigo meu Tiago que está aqui na descrição se você quiser assistir quiser aprender um pouco mais sobre esse tema sobre essa relação do mínimo existencial que a constituição por um lado garante ao cidadão mas a reserva do possível que por outro lado seria aquilo que o Estado tem para gastar para concretizar esse mínimo então há uma tensão aí e tem um vídeo então aqui tem uma entrevista com o meu amigo Tiago se você quiser dar uma olhadinha eu deixo o link aqui na descrição mas perceba que é uma contradição é uma contradição de princípios de certa forma e que precisam ser então equilibrados no âmbito dessa ordem quadro que é a constituição não se pode fugir disso não se pode extrapolar então ali dentro deve-se ou dentro dessa moldura deve-se buscar a solução dessa contradição e ainda o professor Alexandrino coloca que a verdadeira polaridade na realização constitucional entre a estabilidade do texto por ser uma ordem jurídica fundamental e a constante mudança decorrente de sociedades cada vez mais completas ou seja a constituição como ordem quadro equilibra-se entre a rigidez e a flexibilidade ou seja há uma ordem quadro aqueles princípios básicos estão ali definidos não podem ser alterados de maneira casuísta mas ao mesmo tempo a constituição deve ser flexível e essa flexibilidade não é obtida por meio da alteração da constituição do texto constitucional mas sim pela sua reinterpretação ao longo do tempo mas dentro do âmbito dessa ordem quadro caso contrário o que a gente tem é um casuísmo como eu expliquei na aula anterior então é isso espero que tenha ficado claro para você o entendimento do conceito de uma constituição como uma ordem quadro se você tem alguma dúvida alguma crítica ou sugestão deixe aqui nos comentários que eu vou responder para você assim que for possível e não se esqueça de curtir compartilhar esse vídeo e de se inscrever no meu canal no youtube para que você seja o primeiro a receber as notificações das próximas aulas do meu curso de teoria da constituição mais uma vez muito obrigado por ter assistido um abraço e até a próxima e aí e aí